Olá galera do menino, eu sou o Miguel e eu vou ter um novo cenário do meu canal, esse aqui é o único, valeu! Muito bem gente, agora o cenário tá muito legal, isso aqui é uma flor, peraí que tá pulando a gente, valeu! Muito bem gente, agora sim, essas coisas aqui são uma coisa que a primavera está chegando, valeu! Muito bem gente, agora sim, vamos jogar esse carro lá! Muito bem gente, agora sim, essa aqui é a foto do carro que eu acabei de jogar, valeu! Muito bem gente, eu quebrei meu cenário com o carro que eu acabei de jogar, olha, valeu! Muito bem gente, chegou no meu lado, tá esperando aqui, vocês tão gostaram desse vídeo aqui, um beijo grande e tchau!